O nosso assunto de hoje é o salário maternidade. Quem pode receber o salário maternidade? Qual é o valor? Como ele deve ser solicitado? Mas essencialmente, o que eu quero dizer para vocês é como fazer um planejamento e ter um benefício maior do que aquele que as pessoas eventualmente possam estar contribuindo. E aquelas pessoas que pararam de contribuir também podem ter acesso a esse tipo de benefício. Eu vou mostrar que um investimento pode ser recuperado em apenas 4 meses e você pode ganhar 75% a mais daquilo que vai investir durante um ano. Olha, se você não acredita nisso tudo, assista esse vídeo até o fim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar as notificações lá no sininho, porque assim você fica sabendo de tudo que a gente posta aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir para você olhar que tem todas essas perguntas aqui relacionadas com o salário maternidade, coisas que chegaram até o nosso canal e aí então a gente já colocou aqui no nosso site, que é o www.bocadvogados.com.br e é fácil acessar. Olha, é só chegar na internet, Bocadvogados tem esta imagem e logo abaixo aqui já tem as novidades do nosso blog, dentre elas o salário maternidade, está vendo? O caminho foi muito fácil para você. É claro que vai postar novos conteúdos e esse conteúdo pode ficar um pouquinho mais para trás. Então é só navegar um pouquinho dentro do nosso site e você encontra todas essas informações. E eu quero agora passear dentro dessas informações para mostrar para vocês aqui dentro de todas essas perguntas, algumas que eu quero mostrar para ficar nesse vídeo registrado para você. Quais são as situações que é permitido o recebimento do salário maternidade? Olha, em caso de parto, é claro, inclusive quando há um aborto que não seja criminoso, é possível o recebimento do benefício. Em caso de adoção e em guarda judicial para fins de adoção. São quatro situações que são chamadas de fato gerador. É isto que gera um benefício do salário maternidade. E a partir de 2013, também é devido o salário maternidade para as pessoas do sexo masculino que fazem alguma adoção ou aguarda para fins de adoção. Então, esse benefício visa a proteção da criança e por isso ele pode ser solicitado por qualquer pessoa. Agora, é claro, em caso de parto, é no caso da mulher. Bom, o que nós temos aqui é que várias situações geram acesso ao benefício. Mas eu quero passear com vocês aqui por duas telas. Nesta aqui, qual é a carência mínima para o recebimento do salário maternidade e qual o valor do salário maternidade. Que é o propósito que nós temos hoje neste vídeo, além de todo o conteúdo que, como você está sabendo, já está no nosso site. Bom, vamos começar aqui pela carência. Quando a pessoa começa a contribuir para a Previdência Social, ela é considerada assegurada. E a partir do momento em que ela começa a contribuir, ela já pode ter direito ao salário maternidade, se engravidar depois de ter começado a filiação da Previdência Social. Sem carência. Não existe carência para algumas situações. Que eu estou colocando aí na tela para você. Olha, no caso de empregado, de empregado doméstico, o trabalhador avulso, neste caso aqui, olha, é isento de contribuição. Agora, se o contribuinte é autônomo, trabalha por conta própria, microempreendedor individual, um segurado facultativo, que é aquele desempregado, ou segurado especial, nesse caso tem que ter 10 contribuições mensais. Por que a lei completa coloca 10 contribuições mensais? Porque a gravidez é de 9 meses. Então, significa que a pessoa teria que estar contribuindo antes de engravidar. Então, significa que ela não engravidou e depois começou a pagar a Previdência. Ela já estava pagando quando, então, iniciou o período de gestação. E aí, então, vai ter o benefício depois de 9 meses. Detalhe, tá? Se houver antecipação do parto, por exemplo, uma criança nascer com 8 meses, a carência não é 10, é 9. Sempre reduz. Então, a questão da antecipação do parto reduz também o período de carência. É o único período de carência que é flexível na legislação previdenciária, é aqui no salário maternidade. Todos os outros benefícios têm já as regras definidas e elas não mudam. Nesse caso, muda em caso de antecipação do parto. Bom, então, significa que dentro dessas situações, nós temos a isenção para quem é empregado, empregado doméstico, insegurado e trabalhador avulso, e 10 meses de contribuição para quem contribui por conta própria, segurado facultativo ou segurado especial, que aquelas pessoas trabalham em regime de economia familiar. Bom, aquelas pessoas que foram demitidas, estavam afastadas, durante o período de manutenção da qualidade de segurado, os benefícios também são devidos. Então, a gente fala assim, ah, eu tive um filho, mas eu estava desempregada. Dá para ter esse benefício. E nós respondemos algumas perguntas aqui relacionadas também com o valor do benefício e que a gente vai abordar agora nessa segunda tela. Na verdade, eu vou pegar essa segunda tela agora para vocês sobre o valor do salário maternidade, que é o nosso propósito desse vídeo. É a gente falar sobre o planejamento previdenciário, uma questão de investimento. Mas você pode pensar, Hilário, mas previdência e investimento sempre foi um investimento. Ah, mas eu não estou fazendo nada errado se eu aumentar as minhas contribuições para ter o meu filho? Não, a lei permite que você tenha contribuições e tem, inclusive, a regra de como esse benefício é calculado. E aí dá para você fazer um investimento e ter o retorno relacionado com esse investimento que você vai fazer. Então, eu quero falar sobre isso para vocês aqui agora. Então, vamos lá. Quem é segurado, empregado, trabalhador avulso, empregado, doméstico, lembra, né? Na tela anterior, que eu estou passando de novo aqui para vocês, eu falei que as pessoas são isentas de carência. E elas, porém, têm o benefício concedido pela remuneração que elas recebem. Então, por exemplo, uma empregada, se ela tiver uma remuneração de R$ 2 mil, ela vai ter o salário maternidade de R$ 2 mil. Se ela tem uma remuneração de R$ 3 mil, o salário maternidade vai ser R$ 3 mil. Por quê? Porque o valor do salário maternidade, de acordo com a lei, é exatamente o valor que a pessoa recebe quando ela é empregada. Mas, hilário, o meu salário é R$ 10 mil. O teto do INSS é R$ 7 mil. Eu vou receber R$ 10 mil? Vai. Esse valor vai até R$ 39 mil e R$ 39.300 em 2022. Então, é um benefício que ultrapassa o teto, porque além da contribuição do empregado, tem também a contribuição do empregador. Embora a contribuição do empregado seja limitada ao teto, a do empregador é sobre o salário total. Como esse benefício é pago pela empresa quando a pessoa é empregada e depois ela se abate junto à Previdência, ela se acerta com a Previdência, o valor do benefício é igual à remuneração integral. Mas, hilário, o meu salário não é fixo, ele é variável. Tem muita variação no meu salário. Bom, se tiver variação, olha aqui que está escrito, olha, na tela que eu estou mostrando para vocês, é a média dos últimos seis salários. No caso de empregada, avulsa e doméstica. Mas, hilário, eu vou pedir para o meu patrão, então, me aumentar quando eu estiver nascendo meu filho. Bom, não vai dar certo. Porque já está escrito na lei também que os aumentos afora das regras normais de reajuste de salário não serão considerados pela Previdência por ocasião do cálculo do valor do benefício. Bom, mas, hilário, e essa situação de aumentar a contribuição, fazer um planejamento, começar um ano antes do parto? Eu estou pensando em engravidar daqui a três meses, aí depois de nove eu vou ter o benefício, vai dar um ano. Isso é verdade? É verdade. Olha só. A pessoa que paga por conta própria, contribuinte individual, como estou mostrando na tela aí para você, e o segurado é facultativo, o benefício é calculado com um dozeavos da soma dos doze últimos salários. Isso significa o quê? Se nos doze últimos salários você pagou contribuição pelo teto, porque o contribuinte individual e o facultativo, ele pode organizar a vida para poder pagar mais a Previdência Social, levando-se em consideração o teto da Previdência. Então, se ele faz esse planejamento antes de ter o filho, significa então que a aposentadoria vai ser calculada com base nos últimos doze meses. Olha, se você tiver alguma dúvida, use os comentários aqui do nosso vídeo para que você passe as perguntas e a gente possa trazer novas informações para vocês. De repente, a gente não abordou tudo aqui no nosso site. A gente vai lá, atualiza o nosso site com a dúvida que você tem, para que essas informações fiquem bem claras para quem também vai pesquisar esses conteúdos que estão dentro do nosso blog. Está certo? Então, utilize os comentários aqui no nosso vídeo. Se você quiser falar diretamente comigo ou com a minha equipe, anote aí o nosso WhatsApp, o DDD é 16. Olha, embora é 16, nossa filial é em Ribeirão Preto, mas a gente atende todo o Brasil. Então, o DDD é 16 e o número é 993191348. Está passando embaixo da sua tela aqui o nosso telefone e o nosso site, onde tem o nosso blog, é o www.bocadvogados.com.br. Então, já que você sabe como entrar em contato com a gente, em caso de dúvida, escrevi aqui nos comentários. Eu vou voltar aqui nesse planejamento. Por quê? Se você está desempregado e quer fazer a contribuição, fazer um planejamento, ter o salário de maternidade, você pode pagar com o teto da Previdência Social. Se você é contribuinte individual, existem várias formas também de você fazer um planejamento e ter essa contribuição alta. Qual é a vantagem disso tudo? Ah, mas eu vou ter que pagar pelo teto durante 12 meses? E aí, o que eu vou recuperar depois em 4 meses que eu receber o salário de maternidade vai ser vantajoso para mim? Vai. Olha, em 4 meses, você vai receber o benefício com base naquilo que você pagou. E se você somar os 4 meses que você está recebendo, levando em consideração os pagos sobre 20%, você vai ter 75% de acréscimo naquilo que você investiu, comparando com aquilo que você vai receber. Porque ainda tem o 13º proporcional, no caso do salário de maternidade, tem o 13º proporcional que você recebe 4 dozeavos junto com a última parcela do seguro do salário de maternidade. Então, vale a pena o investimento, o cálculo já foi feito e é considerável. A segurada especial, que é aquela pessoa que trabalha na roça, em regime de economia familiar, pescador artesanal, ele tem o benefício calculado sobre o salário mínimo, exceto se fizer uma contribuição adicional como segurado facultativo. Então, gente, olha, se você quer dar a roça aí, está pensando em engravidar, você pode também pagar como facultativo, apesar de ser segurado especial. Está vendo, gente? O benefício, ele pode, para os empregados, trabalhadores avusos, superar o teto do INSS, que é uma novidade, é uma particularidade do benefício de salário e maternidade. E para quem trabalha por conta própria, segurado especial ou tem a contribuição como desempregado, dá para fazer um planejamento, aumentar essas contribuições e ter um retorno de até 75% a mais do valor investido em um ano. Você não vai ganhar 75% do que você vai investir em um ano em lugar nenhum. Aqui na Previdência isso é possível. E aí você faz um pé de meia para esse serzinho aí que está chegando. Bom, é claro que o nosso conteúdo aqui é muito mais extenso. Estou mostrando para vocês aqui na tela sobre tudo o que nós temos aqui, algumas situações específicas, se vale como tempo de contribuição, qual é o prazo para requerer salário e maternidade, questão da estabilidade no emprego. Tudo isso está aqui no nosso site, no nosso blog. Então, se você gostou desse vídeo, quer compartilhar esse vídeo com as pessoas e quer ver todas as informações, está tudo aqui no nosso site. Eu espero ser útil, ter sido útil com vocês com esse conteúdo. Se tiver dúvidas, entre em contato com a gente. Olha, detalhe, como de costume, estou deixando para vocês aqui outros dois vídeos para você assistir e ficar bem informado. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.